Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar nessa aula a fisiologia vegetal. E o que é a fisiologia vegetal? É o estudo dos processos e da atividade funcional das plantas. Então nós vamos estudar aspectos como a nutrição vegetal, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais, que são os fitohormônios e a floração. Vamos começar falando sobre os elementos que são fundamentais à sobrevivência das plantas. Então tem elementos químicos que são essenciais a essas plantas e a gente pode dividir esses elementos em dois grupos, os macro e os micronutrientes. Esses termos podem dar a falsa impressão que está falando sobre o tamanho dessas moléculas, desses elementos químicos. Na verdade, eles se relacionam à quantidade que o vegetal precisa desse elemento. Então quando a planta precisa de uma quantidade relativamente grande desses elementos, eles são considerados como macronutrientes. Se ela precisa de uma quantidade pequena, eles são micronutrientes. Como macronutrientes, nós podemos citar o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo, por exemplo, que são constituintes das moléculas orgânicas. O cálcio, que faz parte da constituição da lamela média. A lamela é uma das partes do cloroplástico, que é a organela responsável pela fotossíntese. O potássio vai regular a quantidade de água presente na célula vegetal. E o magnésio vai ser componente da molécula de clorofila. A clorofila é o pigmento fotossintético, que faz a absorção da luz solar. Como micronutrientes, nós temos o sódio, o cloro, o cobre, o zinco, o ferro, aqui está errado, é só B, é o boro, entre outros. Esses atuam como cofatores enzimáticos. O que significa isso? São substâncias que, embora sejam necessárias em pequenas quantidades, elas são fundamentais para o funcionamento das enzimas. Agora nós vamos falar, primeiramente, sobre a nutrição inorgânica, que se refere à nutrição mineral. Então, quando a gente fala de nutrição mineral, a gente está falando sobre a absorção e o transporte de seiva bruta, a água e sais minerais que a planta retira do solo. Quando nós estudamos organologia, nós vimos que uma das partes da raiz é chamada zona pilifra. E que nessa zona pilifra, nós temos a epiderme com pelos, que são os pelos absorventes, por onde a planta vai absorver essa água e esses sais minerais. Depois dessa absorção, essa seiva pode seguir dois caminhos. Uma via, que é uma via que a gente chama de simplástica. Pela via simplástica, a seiva vai percorrer o interior das células, que é o que está mostrando aqui em azulzinho. E tem uma segunda via, que é chamada de via apoplástica. E nesse caso, a seiva vai percorrer os espaços existentes entre as células. Até chegar, tanto na via simplástica ou apoplástica, até chegar à região onde nós temos as estrias de Cáspare. A partir dessa região, a seiva vai sempre percorrer o interior das células. Até chegar aos elementos estilemáticos, aos vasos do estilema, que são os vasos responsáveis pelo transporte da seiva bruta. Lembrando que floema é seiva elaborada e estilema é seiva bruta. Aqui novamente, o pelo absorvente, a absorção de água. A água seguindo pelo interior das células, que é a via simplástica. E aqui, quando ela percorre os espaços entre as células, que é a via apoplástica. Chegando nas estrias de Cáspare, a água vai percorrer sempre o interior das células, até chegar à região do cimento central, onde se encontra os vasos do estilema. A seiva bruta, ela tem um sentido ascendente, ou seja, ela segue da raiz em direção às folhas, que é onde vai ocorrer a fotossíntese, já que esse material, a água e as minerais, eles são utilizados no processo fotossintético. Mas como explicar, então, a elevação dessa seiva bruta? Existem algumas teorias que tentam explicar essa elevação. A primeira se chama pressão positiva da raiz. É uma teoria que vai contribuir, mas não explica totalmente a elevação da seiva. O que acontece nessa pressão positiva da raiz? Nós vamos ter um bombeamento ativo dessa seiva, que é feita pela própria raiz. Qual é o problema dessa teoria? Nem todas as plantas possuem essa característica. Então, aqui está mostrando nessa imagem. Uma segunda teoria, a teoria da capilaridade, também contribui, mas não explica totalmente. Então, pela capilaridade, que a gente vê nessa outra imagem aqui, é a tendência natural dos líquidos subirem em vasos de pequeno diâmetro, como é o caso dos vasos estilemáticos. Essa teoria está relacionada a duas características da água, que são a tensão e a coesão e a adesão da água. A coesão, o que significa? É que as moléculas de água estão fortemente unidas por pontes de hidrogênio. Lembra lá do sexto ano, quando vocês falaram, estudaram a tensão superficial? Era explicado por essa coesão entre as moléculas de água. E existe também a adesão. A adesão é a tendência da água a se ligar a outras substâncias que sejam hidrofílicas. Isso explica a capilaridade. Só que tem um problema. Quanto à capilaridade, a água só vai conseguir subir, no máximo, meio metro de altura. Não consegue explicar como a seiva chegaria naquelas árvores que têm mais de 100 metros de altura. E aí tem uma terceira teoria, que é a teoria da tensão-coesão, que é conhecida também como teoria de Dixon, que é a teoria que é mais aceita atualmente. E essa teoria, ela leva em consideração também a perda de água pelas folhas no processo de transpiração. Isso vai promover uma força de sucção que vai ser auxiliada pela coesão e pela adesão das moléculas de água. Então, a gente vê aqui, né? Vamos imaginar apenas uma molécula. Uma molécula é perdida na forma de vapor, né? Uma imediatamente vai ocupar o seu lugar, pela diferença da pressão daquela região. E aí, como elas estão fortemente unidas, ela é como se puxasse uma a outra, né? Imagina aquela fila do banco, né? A pessoa levanta para ir para o caixa, a outra senta no lugar e todas as outras vão ocupando as cadeirinhas. Seria mais ou menos isso, né? É perdida uma molécula de água, as outras vão subindo, formando uma coluna de água, né? No interior dessas grandes árvores, desde a raiz até as folhas. Bom, já que nós falamos de transpiração, vamos lembrar algumas coisas. A transpiração, ela é realizada principalmente pelos estômagos, tá? Por que eu falo principalmente? A planta, ela pode perder água também pela cutícula, mas é muito pouca, já que essa cutícula é uma camada impermeabilizante, né? Então, a maior parte da água é perdida pelos estômagos. E qual a constituição desses estômagos? Vamos lembrar. Ela é formada por duas células fotossintetizantes. Tem as células que são as células subsidiárias, né? Que ficam ao redor. E entre essas células, né? O estômago, ele tem uma abertura que é chamada de hostil. Tá? E aqui a gente vê o mecanismo de abertura e fechamento desses estômagos, que estão relacionados a alguns fatores. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando entra potássio, né? Estava falando aqui, nas células guardas, essas células, elas ficam hipertônicas. E a água, ela tem uma tendência a entrar na célula. As células guardas, então, vão ficar túrgidas, né? Vão ficar inchadas. E vão se abrir, abrindo, promovendo a abertura do hostil. Já quando nós temos a saída de potássio, a água também vai sair. As células guardas, então, vão ficar flácidas ou plasmolizadas. E o hostilo vai se fechar. Alguns fatores, né? Eles controlam essa abertura e fechamento dos estômatos. É o caso da luminosidade, né? Quanto maior a quantidade de luz, maior a taxa fotossintética. Então, tem uma abertura dos estômatos para que ocorra as trocas gasosas. Na maioria das plantas, o que acontece? A abertura dos estômatos de dia e fechamento à noite. A concentração de gás carbônico, que é uma adaptação à fotossíntese. Em baixas concentrações desse gás, os estômatos se abrem, né? Para permitir uma entrada maior e ocorrência da fotossíntese. Em altas concentrações, esses estômatos podem se fechar. E um terceiro fator seria o estresse hídrico, né? A disponibilidade de água. Esses todos são fatores externos. Então, quando tem pouca água disponível no solo, os estômatos vão se fechar para diminuir a transpiração. Já com água em abundância, esses estômatos podem se abrir, né? Isso seria uma adaptação à economia de água. Vamos agora falar sobre a nutrição orgânica, que está relacionada à fotossíntese. Então, a fotossíntese é realizada pelas plantas autotróficas, né? Ou pelas plantas que são autotróficas, né? São seres produtores. Então, elas são capazes de produzir só a matéria orgânica por meio desse processo fotossintético. Aqui a gente tem um desenho bem simples, né? Só para vocês lembrarem, a energia luminosa do sol, ela vai ser convertida, né? Vai ser transformada em energia química, em forma de carboidratos ou açúcares. Então, ó, energia luminosa do sol, a planta precisa de gás carbônico ou de óxido de carbono, de águas e sais minerais, né? Que ela retira do solo e ela vai converter isso em açúcares. E também temos a formação de oxigênio que é liberado para a atmosfera. Aqui você tem uma equação geral da fotossíntese também mostrando, né? A água misturada aos sais minerais, que a planta retira do solo. O gás carbônico, que é retirado do ar. A luz solar, ela é absorvida pela clorofila, que é o pigmento fosso-sintético. Temos a formação de oxigênio. O principal açúcar formado é a glicose. E a água, que é também eliminada. Bom, a fotossíntese, ela ocorre em duas fases, né? Nós também já estudamos, mas não custa nada relembrar. Uma fase, que é uma fase clara, né? Porque depende de luz. E a fase, que é a fase escura ou fase química, que não depende de luz. Na fase clara, a gente vê aqui, né? Depende da luz. Vai necessitar de água. Vai se formar oxigênio, que vai ser liberado para o ambiente. Vai se formar ATP e NADPH2, que vão ser utilizados nas reações de escuro. Nessas reações, na fase clara, vai ter a conversão da energia luminosa e energia química. Ocorre nos cloroplastos, né? A fase clara e a fase escura. Nós temos, na fase escura, que não necessita de luz, o ciclo de calve ou o ciclo das pentoses. Então, aquele NADPH2 e o ATP, que foram produzidos na fase de clara, vão ser utilizados. E vai ter a conversão, né? Nessa série de reações do ciclo da pentose, o gás carbônico, indiretamente, digamos assim, vai ser transformado em glicose. Aqui nós vemos o cloroplasto, onde nós vemos que a fase de clara ocorre nessa região, onde temos os estilacoides. E temos a fase de escuro, que ocorre no estroma. Alguns fatores que influenciam, né? Que são limitantes para o processo fotossintético. Nós temos a intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico e a temperatura. Essa imagem que eu coloquei aqui, só para mostrar o seguinte, né? A fotossíntese, ela faz a absorção de luz de diferentes comprimentos de onda, né? A gente vê, por esse gráfico, que tem uma velocidade maior de absorção para a luz azul e para a luz vermelha. Já a luz verde, ela reflete, ela não vai absorver, né? Essa absorção é feita através da clorofila, né? Que é o pigmento responsável pela absorção da luz solar. Existem cinco tipos de clorofila, tá? A, B, C, D e E. Essa clorofila fica localizada nos cloroplastos, né? Nos tilacoides. Aqui a gente vê quanto à temperatura, né? A temperatura ideal é por volta de 35 graus Celsius para a ocorrência, né? Seria a temperatura ideal para a ocorrência da fotossíntese. Aqui quanto à concentração de gás carbônico, né? Fica por volta de 0,2. Quando você tem taxas maiores do que 0,3, que é a concentração normal do gás carbônico na atmosfera, esse processo fotossintético não aumenta nem diminui, né? Ele fica igual porque em quantidades superiores pode haver uma toxicidade desse gás carbônico para as células vegetais. E aqui quanto à intensidade de luz. Também tem uma taxa, que é a taxa ideal e depois você não vai ver uma alteração significativa do processo fotossintético. Ponto de compensação fótico. Esse ponto de compensação fótico, ele se relaciona ao momento em que as taxas de fotossíntese e de respiração, elas se igualam. Lembrando o seguinte, né? A fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Pela fotossíntese a gente vai ter a formação de glicose e oxigênio. Esses produtos, eles são utilizados pela mitocôndria para o processo de respiração celular, né? Liberação da energia, que vai ser armazenada em moléculas de ATP. Com essa respiração celular, nós temos a formação de gás carbônico e água, que são os compostos que são utilizados no processo fotossintético. Então, a gente pode dizer que a fotossíntese e a respiração são processos que são complementares, né? O que é produzido em um é utilizado na outra. Então, esse ponto de compensação fótico, ele vai, é esse ponto onde as duas taxas, elas se igualam. Só que a planta, ela não pode permanecer o tempo todo nesse ponto de compensação, nem abaixo, né? Porque ela pode acabar morrendo. Aqui, esse gráfico mostra o seguinte, o que que acontece, né? Com relação à fotossíntese e a respiração, em relação à intensidade luminosa, né? Ela é importante para a realização da fotossíntese, só que para a respiração, ela é indiferente. Bom, agora vamos explicar como ocorre a condução da seiva elaborada, né? Então, a seiva bruta já chegou até as folhas, ocorreu a fotossíntese, com isso se formam os açúcares que vão ficar diluídos na água, né? Então, a seiva elaborada é constituída dessa água e desses açúcares que são formados nas folhas e que agora precisam ser levados para todas as partes vivas da planta. Existem também algumas teorias, né? A gente pode pensar logo, ah, bom, é a favor da gravidade. Então, a gravidade, ela ajuda nessa... Nessa... Nessa condição de seiva elaborada, tá certo, né? A gravidade ajuda, mas não é o único processo que vai explicar esse transporte do seivo elaborado. Existe também uma teoria, que é o fluxo de massa, que vai explicar esse transporte. E o que vai acontecer por essa teoria? Lembrando que a seiva elaborada, ela tem sentido descendente, tá? No fluxo de massa, nós temos órgãos, né? São os órgãos produtores que a gente chama de órgãos-fonte e eles vão transferir a seiva elaborada para os órgãos, que são aqueles que não produzem, né? Que a gente chama de órgãos-dreno. Então, por essa diferença de concentração, digamos assim, os órgãos que são os órgãos produtores ou órgãos... que são os órgãos-fonte, né? Que estão aqui, vão distribuir para os órgãos, né? Como as raízes, não só as raízes, né? As outras partes vivas da planta, que seriam os órgãos-dreno. Então, aqui é uma teoria, que é o experimento do fluxo de massa, que tentou evidenciar justamente essa teoria, tá? Então, foi feito um equipamento onde você tinha uma bolsinha que é cheia de glicídios e açúcares, uma somente com água, né? E depois de algum tempo, viu que houve um transporte, né? Desses glicídios em direção à bolsinha, onde só tinha água pura. Fitohormônios, né? Ou hormônios vegetais. Esses hormônios vegetais, eles regulam o funcionamento fisiológico das plantas. O primeiro que a gente vai falar é sobre a alficina, ou AIA. As alficinas, elas são produzidas no ápice caulinar, nas sementes e nas folhas jovens, né? Então, aí tá falando, foi descoberta no século XIX por Charles Darwin. Quais são as funções dessa alficina, né? Quais são os efeitos que ela produz? O alongamento celular, o desenvolvimento de frutos e raízes, e ela vai inibir os ramos, né? É um processo que a gente chama de dominância apical. E ela também tem uma tendência de manter presas as folhas, tá? Ela vai estar relacionada também aos tropismos, que são movimentos vegetais, ao enraizamento de estacas. Bom, primeiro, a alficina relacionada aos tropismos, né? Então, tropismos são movimentos de curvatura em relação a um determinado estímulo. O fototropismo, foto vem de luz, então, nesse caso, o estímulo seria a luz. Então, quando você, quando a planta é iluminada, o que que vai acontecer? É, a alficina, ela tende a migrar para o lado oposto da fonte de iluminação. E aí, você vai ter uma curvatura em direção à luz, né? Porque é que você tem mais alficina, esse lado vai crescer mais, então, vai crescer em direção à fonte de luz. Quanto ao fototropismo, a gente pode observar aqui, O caule, ele tem fototropismo positivo, enquanto a raiz vai ter fototropismo negativo, né? A gente consegue observar aqui, nessa imagem final. Quanto ao alongamento celular, aqui a gente vê uma célula vegetal, que além da membrana plasmática, ela tem parede celular. Essas alficinas, elas vão estimular a expansão da parede celular, promovendo o alongamento das células. Outro movimento é o geotropismo. Agora, no geotropismo, o estímulo seria a força da gravidade, né? A força gravitacional. Então, com relação a isso, o caule tem geotropismo negativo, porque ele cresce em direção oposta à gravidade, enquanto a raiz tem geotropismo positivo. Nastísmos. Os nastísmos, eles não têm participação do hormônio alficina, mas também são movimentos. Só que agora não é em resposta a algum estímulo, né? Então, a gente observa, no caso das plantas carnívoras, é um nastísmo que se chama tigmonastismo, que ocorre também nas plantas pelo toque, né? A sensitiva ou dormideira. E tem aquelas plantas que têm fechamento noturno. Aí, nós, esse movimento é chamado de niquitinastismo, tá? São as plantas que se fecham durante a noite. A alficina também, ela está relacionada ao enraizamento de estacas, né? Então, as raízes adventícias podem surgir a partir de estacas para a produção de mudas. Está relacionada ao desenvolvimento da raiz e do caule. Só que a gente consegue observar que as concentrações não são as mesmas para esses dois órgãos, né? A raiz, ela é mais sensível à alficina do que o caule. Então, quando você aumenta a concentração de alficina, né? Se você aumenta demais, você vai ter um crescimento ótimo para o caule, mas vai ter um efeito inibidor no caso da raiz. A raiz também está relacionada à dominância apical. Então, lembram-se do caule? Tem uma região que é chamada de gema apical. Então, nós temos a produção desse hormônio nessa região. Então, se a gente quer fazer o desenvolvimento dos ramos laterais, o que você faz? Você faz a poda dessa gema apical. E aí, você tem o desenvolvimento dos ramos laterais. Segundo hormônio, que é o hormônio citocinina. Esse hormônio é considerado o hormônio da juventude. Ele é produzido do ápice radicular, nas sementes em germinação e nas folhas jovens, né? Qual é o efeito dele? A divisão celular e o desenvolvimento de ramos, né? Então, ele vai estimular a divisão celular. A diferenciação dos tecidos, que se chama morfogênese. O alongamento do caule, né? Está relacionado ao retardo do envelhecimento, né? Que é a senescência. Por isso que eu falei que ele é considerado como o hormônio da juventude. E promove a quebra da dominância apical, fazendo com que surjam as gemas laterais. Terceiro hormônio é o etileno, né? São cinco hormônios que nós temos no total de cinco hormônios. Esse é um hormônio que é gasoso. Ele é produzido nos tecidos maduros, né? O efeito dele é fazer o amadurecimento, né? Então, amadurecimento de frutos, né? A abcisão foliar, que é a queda das folhas. Então, seria um processo inverso ao da auxina. Germinação das plantas jovens. A senescência estimula a floração. E promove a abcisão foliar, que é a queda das folhas, como eu falei. A giberellina. A giberellina, ela é produzida nos perimeristemas e nas sementes. Tem como efeito o alongamento celular, o desenvolvimento de frutos e a germinação das sementes. É esse hormônio também que permite o desenvolvimento dos frutos partenocárpicos. Que são aqueles frutos que se desenvolvem sem fecundação, por ação hormonal. O último é o ácido abcísico, que é produzido no ápice radicular, no caule e nas folhas. Ele tem como efeito a emissão no crescimento e a dormência das gemas e nas sementes. No caso de sementes, as sementes podem ficar anos nesse processo de dormência para depois germinar. Aqui está mostrando um exemplo típico de sementes em dormência no período de inverno. Que não seria um período propício para a germinação dessas sementes. Aqui esqueci de botar o título, desculpa, é o fotoperiodismo. Nesse fotoperiodismo nós temos a resposta, o mecanismo de floração em resposta das plantas angiospermas em relação ao fotoperíodo, que é a luminosidade diária. Então a gente tem o que a gente chama de fotoperíodo crítico, que é o valor em horas de iluminação que determina a floração ou não de uma planta. O fotoperíodo é característico de cada espécie. Então a gente vai ter três grupos de plantinhas. Plantas de dia curto, que vão florescer quando a duração do período iluminado é inferior ao seu fotoperíodo crítico, ou seja, resumindo, elas vão florescer quando as noites são mais longas do que os dias. O que ocorre, por exemplo, no fim do verão, no outono e no inverno. As plantas de dias longos, elas vão florescer quando a duração do período iluminado é maior do que o fotoperíodo crítico. Resumindo, elas vão florescer quando os dias são mais longos do que as noites. O que ocorre no fim da primavera e no verão. E tem plantas que são neutras ou são plantas indiferentes, que a floração não está relacionada ao fotoperíodo. Então tem outros fatores que vão determinar, que é o caso da temperatura, da água, da maturidade. Botei o título no lugar errado. Era antes daquela, mas não tem problema. Então aqui é só para a gente observar também o que acontece no fotoperiodismo. Então como nós falamos, as plantas de dias curtos, elas vão florescer quando as noites são mais longas. Então, no verão em que o dia é muito longo, elas não vão florescer. Elas vão florescer quando o período da noite é maior. No caso das plantas de dias longos, elas podem florescer no verão, em que a duração do dia é maior do que o período da noite. Então elas florescem e no inverno a floração não ocorre, porque o período do dia é mais curto do que o período da noite. A fotoblastia está relacionada à resposta fisiológica das plantas, a questão da luminosidade. Então ela vai evitar que as plantas de sementes pequenas, elas germinem em locais que sejam muito sombreados, o que vai impossibilitar a sobrevivência das plantas. Esse processo de fotoblastia, ele está relacionado aos fitocromos, que são pigmentos que são responsáveis pela absorção da energia luminosa, e que influenciam na floração e na germinação das sementes. As plantas que germinam na sombra, plantas de sombra que a gente chama, geralmente elas têm sementes que são ricas em substâncias de reserva. Então aqui, essa fotoblastia, ela vai estar relacionada também a um fenômeno chamado estiolamento. Então no estiolamento, a planta vai crescer, vai se desenvolver em condições anormais. E a planta vai crescendo em um local que é muito escuro, e esse crescimento é muito rápido e anormal. Isso vai acontecer por estímulo do fitocromo, que é chamado de fitocromo F. Quanto ao fotoblastismo, nós temos dois tipos de plantas, as fotoblasticas positivas, e elas vão precisar, as sementes vão precisar do estímulo luminoso para poder germinar. Essa germinação é induzida pelo fitocromo F, que é formado na exposição à luz. Já as fotoblasticas negativas, elas não necessitam desses estímulos luminosos. Então elas não vão germinar, na presença de luz, já que elas não necessitam desse estímulo luminoso para poder germinar. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo, morrendo de saudade. Fiquem com Deus e se cuidem. Tá bom? Até a próxima.